E ensinando a quem quer aprender a amar Eu não posso ir para casa do outro Calma Cada um vai fazer seu vídeo em casa Duração de 8, 10, 12 segundos Segundos, é bem curtinho Mas como assim professor? Vai ser o desafio do papel higiênico Isso mesmo, vai ser o desafio do papel higiênico Vocês vão pegar o papel higiênico e vai ficar jogando um para o outro E vai cair justamente na sua casa Mas como é que vai ser feito? Por exemplo, você vai colocar o local onde você mais passa tempo Onde você mais está ficando na quarentena Por exemplo Ah professor, eu gosto de ficar na sala O meu maior tempo está ficando na sala Você vai fazer isso Professor, o meu maior tempo está sendo no meu quarto Assistindo meus filmes, minhas séries Você vai fazer isso Professor, o meu maior tempo está sendo na cozinha Você vai fazer isso aqui Você vai mostrar onde vocês estão ficando mais tempo na quarentena E daí você vai jogar o papel higiênico E o outro vai pegar No mínimo vai ser 5 5 pessoas para participar do vídeo Beleza, vocês vão editar Vão juntar todos e vai fazer um vídeo só Beleza Outra coisa Vocês podem fazer só sala Todos os 5 Ou só quarto Todos os 5 Garagem Andando de bicicleta Enfim, vocês é que vão fazer o vídeo de vocês Vocês é que vão utilizar da criatividade melhor de vocês Outra coisa Vocês podem estar colocando um do sexto, dois do sétimo, um do oitavo, dois do nono E assim vocês vão misturando, misturando, misturando os anos Então não precisa ser de uma só turma, de um só ano Não, mistura Vocês vão misturando Aquele grupo que ficou melhor Se vocês editaram bem e ficou legal O melhor grupo vai ganhar uma caixa de bombom Beleza? Quando a gente voltar da quarentena Eu vou dar uma caixa de bombom A gente vai decidir Eu e a equipe do colégio Vamos decidir O que é melhor para vocês O melhor grupo E assim vocês vão ganhar Então aproveite Façam mesmo os vídeos E boa sorte para vocês E arrasem Então vou estar esperando os vídeos de vocês Para a gente poder julgar E sejam ousados Beleza? Tchau, tchau E até a próxima Fique em casa Oi pessoal Então Hoje nós vamos dar sequência A nossa aula Ainda sobre pré-história E vamos falar hoje Sobre as grandes migrações Como foi que elas ocorreram Por que que elas ocorreram E quais foram as causas Que fizeram com que esses povos primitivos Migrassem distâncias enormes Mudando até mesmo de continentes O que levou eles a fazer isso? Então Essas e outras perguntas Nós vamos responder aqui Na nossa pré-aula de hoje Lembrando que Todas as aulas que nós vamos disponibilizar no canal Não são as aulas definitivas Quando a gente voltar As aulas normais Presenciais A gente vai voltar nesse assunto Então Aqui é só para ter tudo de conhecimento E para que vocês consigam Não ficar parados Nesse momento Mas vamos lá Então Quando a gente fala sobre as grandes migrações Pré-históricas Nós estamos falando sobre as primeiras migrações Registradas da humanidade E nós vamos falar um pouquinho sobre as possíveis causas Que levaram esses povos A migrarem para lugares tão distantes Então Uma das possíveis causas Pode ter sido Seca Enchente Terremotos Vulcões Erupções vulcânicas Domínio De outros povos Daquela região Até porque a gente sabe Que esses homens No início Eles eram Nômades Eles não ficavam parados Em só lugar Eles viviam De lugar em lugar No início Percorrendo pequenas distâncias E depois Percorrendo até Entre continentes E É válido lembrar também Que O nosso planeta Ele não era como é hoje Ele não tinha a mesma configuração Né Os continentes não estavam exatamente No lugar que está hoje Então Quando eu for falar sobre as teorias Né Que vão Falar Tentar explicar Como esses homens Chegaram até A América do Norte E a América do Sul Não pensem Que o mundo Era como ele é hoje Tá certo? Ele Estava em processo De modificação Os continentes Não ficavam Exatamente Nos lugares Que eles estão Hoje Tá bom? Então Partindo do pressuposto Que esses homeninos Eles Migravam em busca De alimento De segurança De uma melhor Qualidade de vida É fácil A gente Associar isso As grandes migrações Intercontinentais Porque se eles eram Nômades E precisavam De lugares Onde tivesse Comida em abundância Provavelmente Eles não iriam Ficar Em lugares Onde houvesse Seca Ou enchentes Lugares muito Alagados Ou tivessem Terremotos Ou até mesmo Erupções vulcânicas Né mesmo? Então assim Esses fatores Que eu falei pra vocês São classificados Como fatores naturais Esses fatores Foram Primordiais Para Digamos assim Estimular O processo migratório Desses homeninos Tá certo? Então Hoje em dia Nós temos também Esse mesmo processo Só que De forma Mais Humanizada Digamos assim Não é só a natureza Que tiram as pessoas De um lugar Para o outro Forçam Que elas saiam Do seu lugar Do seu conforto Mas guerras Né? A própria fome Acho que A principal O principal fator Hoje Que faz com que As pessoas Saiam do conforto Da sua casa Das suas terras Abandonem tudo E vá para outro lugar É São as guerras Né? Mas voltando Para a pré-história Vamos lá Então Partindo Da ideia De que Esses homeninos Eles precisavam De um lugar Né? Salubre Para viver Para ficar Então Eles Mudavam de lugar Em lugar Até achar O lugar Mais apropriado Né? Para viver E para garantir A sobrevivência Da sua família Era isso Que Importava Sobreviver E fazer com que A sua família Sobrevivesse Né? Então Nós vamos falar De três teorias Essas três teorias Não quer dizer Que só existam Essas três teorias Não Existem N teorias Vários pesquisadores Com várias linhas De pensamento Mas eu peguei Eu escolhi três Porque vocês precisam Ficar sabendo Também Como foram Que esses homeninos Chegaram até O nosso país Né? Ou seja Quando os portugueses Chegaram aqui Já existia gente aqui Né? E essa gente Chegou quando? Como? Né? Então Vamos lá A primeira teoria É a de Clóvis Clóvis Que era um arqueólogo Americano Ele Datou Essa chegada Desses homeninos Aqui no continente Norte Naquele continente Americano Mais precisamente Lá no América do Norte Há mais de Doze mil anos Né? Segundo as Escavações de Clóvis E os artefatos Encontrados Eles datam Mais ou menos De doze mil anos Atrás Então Se esses artefatos Foram encontrados Lá no norte No Alasca Próximo ao estreito De Beringue Que é uma passagem Né? Entre a Rússia E Uma pequena Passagem Pela Rússia E o Alasca Então Pressupõe Que Esses homens Atravessaram Esse estreito E chegaram Até aqui Não se aperreiem Porque eu vou Colocar aqui Pra vocês Tá? O mapinha Mostrando o estreito De Beringue Lá do russo Lá do americano E a passagem Que possivelmente Eles passaram Por ela Tá? Então Quando eles Fizeram Essa passagem Eles chegaram Até a América Do Norte Segundo Clóvis Eles Né? Se espalharam Por toda a América Inclusive Até chegar A América Do Sul Atravessando O canal Do Panamá Em busca De caça Ou de terra E melhor condição De vida Enfim Só que Existem Outras teorias Né? Como a teoria Transoceânica Na teoria Transoceânica Diz que Esses homens Chegaram Até A América Do Sul Não pelo Estreito De Beringue Não aqueles homens Norte-americanos Que vieram Pelo Estreito De Beringue Mas Atravessando O Oceano Pacífico Através Das Ilhas Da Polinésia Chegando Até aqui De barco Uma outra Sugestão E existe Ainda mais Outra Né? De um brasileiro Né? Chamado Nied Guidon Que ele diz Que os homens Não vieram Pelo Oceano Pacífico Mas sim Pelo Oceano Atlântico Né? E assim Quando ele diz isso A gente leva um susto De Como assim Pelo Oceano Atlântico O Oceano Atlântico É enorme Imenso Como eles vieram Da África Até aqui Num barco Que não tem nem a mesma tecnologia Que as caravelas Por exemplo Dos portugueses E aí É que eu falei Para vocês Lá no início Do vídeo Que A gente tem que lembrar Que O nosso planeta Ele não era Não tinha a mesma Configuração Que agora Ele não era Como Ele é hoje Tá? Os continentes Ainda estavam Em processo De afastamento Então Supõe-se que Durante esse período Em que esse homem De Da teoria De Guidão Veio da África Até A América Pelo Oceano Atlântico Ele veio Mas ele fazia Paradas em ilhas Né? Ele vinha Sai do continente Para alguma ilha Que existia na época E de ilha em ilha Até chegar Ao nosso Continente Não é muito diferente Da teoria Transoceânica Tá certo? Que dizia Que ele veio Pelo Oceano Pacífico Através das ilhas De Apolinésia Mas Segundo O historiador brasileiro Ele acredita Que veio Né? Justamente Do lado Africano Até porque Ele encontrou Alguns vestígios De É Como é que eu posso dizer Pontas de lança De Ferramentas Pré-históricas Que datam Mais antigo Do que os homens Lá do estreito De Bering De Clóvis Né? Que ele datou A 12 mil anos Então As Os vestígios Que a gente encontrou Aqui No nosso país Eles datam De mais de 50 mil anos Ou seja De 50 para 12 mil anos Existe uma grande Diferença Né? Então Esses Esses homens Chegaram até aqui Muito antes Né? Daqueles homeninos Que atravessaram lá Pela América do Norte Estreita de Bering Então Por isso Que existem Outras teorias Estudando Justamente Esse tipo De migração Porque até hoje Nós temos um consenso Né? Não existe um consenso Que fala Sobre Como esses homens Conseguiram chegar Até o nosso Continente Cada um Tem o seu Jeito A sua pesquisa A sua linha De pensamento Até chegar Num denominador comum Né? Ou seja Num resultado Né? Então assim Hoje Nossa aula de hoje Foi um pouco mais breve Que a anterior Mas Vale lembrar Que A nossa aula Virtual Não substitui A nossa aula Presencial Tá bom? Então Vocês Vão ficar Encarregados Mais uma tarefinha Que eu vou passar Pra vocês A nossa aula De hoje Foi A partir Da página 50 Até A página 53 Na próxima Aula Que a gente Tiver Eu vou falar Um pouco mais Sobre esses homens Né? Esses homenídeos Que viveram Aqui no nosso País Tá certo? Então Vocês vão ficar Responsáveis Por responder Os exercícios Das páginas 58 E 59 Tá bom? Todos esses exercícios Serão feitos No livro E vocês Me apresentam O modo Pra que eu Faça a correção Presencialmente Quando nós Voltarmos Tá bom? Então Tenham Uma ótima Semana Estudem E até mais